Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 20 de outubro de 2020, amanhã que é dia do peru, dia do avestruz e também o dia da águia. Antes de começar aí a dar os palpites, vamos cumprimentar aí as duas aniversariantes aí. Hoje quem está aniversariando é a Marli Fontenelle. Então parabéns aí amiga, muitos anos de vida. E amanhã, dia 20, está aí Gisele Bangu está em festa amanhã, aniversário da nossa grande parceira Gisele que está sempre no canal, interagindo com a galera nos palpites. E de vez em quando dando aquele talo bom, que não é sempre que está dando talo, que está difícil. Mas é isso aí, parabéns para Gisele, parabéns para Marli Fontenelle. Muito bem, então vamos aí, ó, na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone aí, ó. Aposta Certa Loterias, um abraço aí para o meu amigo Jean. Ainda mesmo se você quiser baixar o aplicativo aí da Aposta Certa Loterias, é só ligar aí para o Jean aí no 389 9743 6282. Ó, duas milhares boas aí, 743 eu acho que já até deu hoje, né. E 282 do touro também é boa. Então vamos ver o que deu nos jogos de hoje. Milhares bonita do burrão aí com a tudo um, né. Então nós acertamos ainda que a centena que a gente passou ia 221. Centena da tarde aí nós acertamos aí a 990. E de acordo com aquela ambulância passando, né, eu falei 190, 192, deu para dar uma talinha aí, 60 pau aí na 192 aí no sétimo pleno. Então, então de tudo hoje foi bom, né. Chique. Então vamos aí as viradinhas de amanhã. Então amanhã é dia do peru, de do avestruz e de do águia. Aqui ó, 098 virou para 908 aqui da águia. Então ó, 980 do peru. Vamos lá. Aqui ó, meu grande amigo Luizão aí que gosta de julgar, mas é o teu negócio, né. Ele só gosta de julgar na federal. Aí que tá, né. Ah, nas outras loterias eu não acredito. Aí ó, tá aí a prova. Vem todinha danadinha, né, invertida, né. Tá bom. E minha amiga aí ó, é, canal lindo demais, adora julgar aí a 1034, faturou hoje aí na milhada invertida. Tá bom, ó. Então vamos lá. Aqui ó, 103 do avestruz. Aqui ó, 305 da águia, 503 do avestruz. Aqui ó, 177 do peru. Aqui ó, 506 da águia, ou 605 da águia. 879 do peru, da do chevetinho. Aqui ó, 604 do avestruz, 406 da águia. 906 da águia. Aqui, já falei, né, 980 do peru. Beleza, toma aí, as dezenas dominantes. Aí ó, 20, 02, 22, 00. Os bichos do dia, peru, avestruz, tigre, vaca, cabra e águia. Tá aí, algumas milhares boas pra julgar invertida. E, tá aí, algumas centenas aí. E na coruja agora, eu vou de pavão e cobra. 474 do pavão, 936 da cobra. E mais essas centenas aí. Tá aí, alguns duques de dezena. Também, alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó. Peru, avestruz, águia, cachorro, carneiro e o galo. E vamos aí, a cruzetinha da manhã, né. Manhã é dia do peruzão, dia 20, 179 do peru. Boa. Coloquei um touro aqui com a 684. Então, as milhares pra julgar invertida, 9054, 7208, 1326, e uma águia aqui com a 3205. Então, vamos lá. 954 do gato, 459 do jacaré. 904 do avestruz, 409 do burro. 908 da águia, 809 do burro. 980 do peru. 708 da águia, 807 da águia. 780 do peru. 728 do carneiro, 827 do carneiro, 278 do peru. 726 do carneiro, 627 do carneiro. Ó, talvez na coruja, ó. 276. 128 aí do carneiro, 821 da cabra. 126 do carneiro, 621 da... Eu já falei, né. 136 da cobra, 631 do camelo. 179 do peru, 971 do porco. 684 aí do touro, 486 do tigrão. Então, amanhã, dia do peruzão, 079, 180. Gosto do peru também, ó. 880. 479. 678. Ou então, ó, 078. Da águia, ó, 305, 905, 206, 208, 107. E do avestruz, ó, 302, 702, 702, né. Aqui, ó, 502, ó, 401, 802. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, pelo dia 20 de outubro de 2020. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Cheio! 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 Obrigado.